Fala galera, começando mais um vídeo, hoje estamos aqui no Fretamento, vamos até saindo aqui de Parnaíba até Inocência, na DLC aqui em Mato Grosso do Sul. Essa aqui, para quem não conhece, depois daqui de Cacilândia, começa a DLC do Goiás, então, esse é o trecho aí, a DLC Mato Grosso do Sul e até Cacilândia, depois de Cacilândia, a DLC do Goiás aí, direto para o Goiás. Então, vamos de Parnaíba até Inocência aí, que quiser essa skin aí galera, essa skin é grátis aí, tem na Steam, beleza? Então, o link vai estar na descrição aí, para quem não conseguir baixar aí, entra em contato comigo que eu mando, beleza? Então, vamos esquivando aí. Olha aí, então, aí da Mod Shop. Quando você for, eu esqueci o nome do menino aí, peço desculpas aí, né? Eu baixei essa semana aí, que estou gravando agora, acabei esquecendo de olhar o nome dele aí na... O proprietário da Steam, beleza? Então, os créditos, vai estar aí, o link direto na Steam. E lá você tem o nome dele, beleza? Na Steam aí. Vou deixar o link dele aí. Desculpa aí, se eu não me engano, é Junho, né? Junho alguma coisa, se eu não estiver enganado galera. Mas vocês dão uma olhada aí, para deixar os créditos aí para ele, beleza? Dessa skin aí, direto na Steam. O G8 da Mod Shop. O G8800 aí. Estamos fazendo esse trecho aqui, né? Porque esse preço brasileiro já não existe mais, né? Foi comprado pela Águia Branca. Dá um show de bola aí. Uns até inocência aí. O G8 então aí, bolado da Mod Shop. Skin aí, grátis, direto na Steam aí. Se eu não estiver enganado, acho que eu estou, né? O dono da Steam, se eu não me engano, é Junho, né? Junho alguma coisa aí. Mas vocês conferem aí quando vocês entrarem no... Direto na Steam aí. Quando vocês clicar logo embaixo, vai estar o nome dele aí, beleza? Peço desculpas aí. Eu não tive tempo de gravar aqui de última hora, então não deu pra pesquisar o nome dele aí, beleza? Skin totalmente grátis aí, diretamente na Steam, hein? Cuidado. Rapaz, tá uma febre de G8, hein? Hoje em dia o que você mais vê é G8 aí. GV mais G8 do que G7 na pista, hein? As empresas aí botaram pra descer aí no G8. Vamos lá, tá inocência no mapa RBR aí, DELCE, é Mato Grosso do Sul. Ui, doitado de noite. Aqui eu metei bronca em cima do Federer aí. Mas nem fiz minha carro. Tá permitindo ultrapassar aqui até na curva. Chama na bota. E aí... E aí... Quase... Quase... Quase não aí, não vi o Federer ali, hein? Eita o carinha ali ultrapassando ali, uma proibida hein, o Federer aí na frente doido. Manoquinho quase 3 mil, dá certinho pra tudo. Olha ele segurando aí o trânsito. Se liga aí, bacana. Se liga aí, bacana. Se liga aí, bacana. Esse carrinho fez nada atrás desse carrinho aí, tá dando trabalho pra ultrapassar. Cego o bairro. Mas ia mais, não deu. Expresso Brasileiro aí. Se eu não tiver enganado o nome do rapaz aí que fez assim é Junho aí. Mas eu devo estar enganado. Então quando vocês acessarem lá o workshop aí, pela Steam 6, deixa o like lá rapaziada. O nome dele aí vai estar logo no link aí da Steam, beleza? Eu peço desculpa aí da vez de última hora que decidi de última hora. Então eu esqueci de olhar. Lá o dono que postou essa skin aí grátis na Steam. Chama. Será que os homens vão vir na cola? Aqui eu então botou pressa. Aqui eu então botou pressa. Ó o cromadão da Zoda. Eita, é bravo hein. Se aproximando aqui de inocência. Se aproximando aqui de inocência. Não, né? Não, não. Você já sai bem ali atrás. Olha só a gente. Quase não vai passar, hein? Ah, porra, usou o meu avião. Demola ali, mas acho que ele não esquenta ou não. Sabia que o motorista era novo, hein? Cidade do romance, ó. Ele é a cidade do romance. Inocência, imagina só. Normalmente passa direto no... coisa aí, ó. Vem desenha só. Sai daí. Será que tu passou direto no quebra-mola? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pá, o bagulho aqui é apertado, hein? Cê tá louco. É isso aí, galera. Ficando por aqui, se gostou deixa aquele like e se inscreva no canal aí, tamo junto e até o próximo vídeo em. Valeu aí.